Eu me chamo Clôsia Erlene Cristina Prada Tenório, tenho 50 anos, sou manicure, tenho uma faculdade, mas não exerço, adoro a profissão que eu faço. Como eu já falei, sou magracinha, sou uma palhaça, né? Tô nervosa, sou isso aí, gente, meu amor de Deus, que vergonha. Ah, adoro beijar na boca. Também falta, mas gosto. Meu nome é Melissa, eu sou jornalista e ativista pelos direitos LGBTs. Quando eu tinha uns 20 e poucos, eu comecei um blog lésbico e comecei a entrar em contato com meninas do Brasil inteiro. Jamila é uma garota ainda, sei lá, não me vejo mulher. Tenho 29 anos, sou dançarina, professora de dança e universitária. Casada, classe média baixa, galgando aí, subiu um pouquinho, mas não vai ser com a dança. Sou mãe de dois filhos, tenho 52 anos, sou psicanalista, fui bailarina e gosto muito de arte. Meu nome é Lua Aoki e tenho 26 anos, sou formada em artes visuais na Belas Artes. Faz um ano que eu tô tomando hormônio, então eu tenho tido várias mudanças nas questões sociais e isso realmente também me faz perguntar quem eu sou, sabe? Eu não sei responder o que é ser mulher. Eu acho que eu só sei responder que eu gosto de ser mulher. É até engraçado, mas eu vou falar. Eu gosto de gostar de homem e viver amores. É assim, ó, você mata um leão por dia, né, você sendo mulher negra ainda é pior ainda, entendeu? Então eu sou uma mulher que gosto de chamar atenção, gosto que olhem pra mim, gosto de sair feito uma árvore de Natal, a mulher pra mim é isso, sabe? Levantar o nariz, levantar o peito e não tem medo de nada não, enfrenta, encara. Só lagartixa que não. O resto é não ser homem, com certeza. Eu acho que tem vários tipos de mulheres, tem mulheres masculinizadas, mulheres femininas, mulheres unissex, tem vários tipos, né? Eu acho que uma vagina não faz uma mulher. Eu acho que fica mais complexo quando você pensa o que é socialmente ser mulher, porque, sei lá, pode ser que você, sabe, você nasce com um aparelho reprodutor feminino e isso é ser mulher. Eu acho que não. Eu acho que é mais do que isso. Você ter uma aparência feminina quer dizer que você é mulher, eu também acho que não se limita a isso. Pra mim é realmente um sentimento de coletivo. Eu falei que eu ia chorar. Ser mulher pra mim é brigar muito. Eu falei que eu ia chorar. Mas ser mulher pra mim é brigar muito. Brigar por um espaço, brigar por grana, brigar por respeito, principalmente porque eu sou mulher negra e pobre. Brigar por dignidade e é brigar todo dia, com cada comentário machista, sexista. É brigar todo dia. Todo dia. O que é sexo? Não sei. Não sei definir. Ah, é aquele comercial da TV, né? Sexo é vida. Se não fosse sexo eu não tava aqui, você não tava aqui, não tinha ninguém no mundo. Sexo é energia. Sexo é o que? Sexo. Duas coisas eu considero que regem qualquer sociedade. Não só a que a gente vive, mas as anteriores e as que vêm a seguir. Sexo e dinheiro. Eu posso falar o que eu não acho que é. Eu não acho que esteja associado ao orgasmo. Eu não acho que esteja associado a você tirar a roupa. Eu não acho que esteja associado à penetração, de forma alguma. E eu não acho que esteja associado à heterossexualidade e nem à monogamia. Então, sei lá. Eu acho que pode ser muitas coisas. Eu acho que é uma definição muito pessoal, na verdade. É uma necessidade biológica. Então, não sei dizer até que ponto é bom. Ou até que ponto é uma obrigação sua com o seu corpo, né? Sexo eu acho que é uma forma de não só reproduzir um outro ser humano, mas uma forma de você chegar mais perto da alma da outra pessoa, né? Essa troca de energia que é sensacional. Pena que às vezes não dá certo, né? Você não acha o parceiro certo, mas enfim. Um dia eu chego lá. Você tem um corpo, né? Você tem um conjunto que se chama Débora, por exemplo. Então, por isso que eu acho que eu falo de sexo com todo mundo, porque quando a pessoa está falando dela, ela está falando também de sexo. Eu acho que você vê essa diferença do que é o sexo para o homem e o sexo para a mulher, você consegue perceber o que é a relação social das mulheres com o sexo. Eu sinto que de uns tempos para cá, com a internet, a gente criou uma geração de caras que foi... é bizarro isso. Que foi muito educada com base no filme pornô. Porque isso está massivamente presente na cultura sexual. Quando você está num relacionamento, por exemplo, com outra mulher, você não tem tantas referências. Então é uma descoberta bem diferente. Você começa a caminhar sem ter essa bagagem toda por trás. Foge muito do padrão e aí você começa a descobrir um negócio, enfim, que é transcendental, assim, de uma completamente diferente. Enfim. Simplesmente, eu sou casada, vou fazer cinco anos. Estou puta? Ele fez alguma coisa que não me agradou? Às vezes eu posso até ter desejo, mas eu vou usar o fato de não fazer sexo com ele como um tipo de castigo. Ou se eu tiver afim, eu faço sexo e continuo não falando com ele. Ai, amor, não sei o que, bom dia, bom dia, o caralho. Não estou falando com você. Mas, não, ontem foi ontem, transamos, gozei, foi legal, ótimo, obrigada. A relação começa a ser diferente quando você começa a desenvolver o que seriam as suas características mais sexuais. Tipo, você começa a ter essa explosão de hormônios. Para os homens é muito positivo, eles querem ter barba, eles querem ter pelo. Para a gente é o contrário. Você não quer menstruar, você não quer ter pelo, você quer, isso é, tipo, retirado de você. Você tem vergonha de coisas que nascem do seu corpo, que fluem do seu corpo. Depois, na adolescência, que eu percebi toda essa diferença, sabe? Começaram a crescer algumas características que eu nem entendia que eram masculinas. Só pelo que eu sabia que era masculino, enfim, e já estava odiando. As outras características, fui vendo, eu não entendi o que estava acontecendo, a voz estava mudando muito. Eu comecei a não reconhecer mais minha voz. Imagina, minha voz parecia com a da minha mãe e, de repente, minha voz parecia de locutor de rádio, sabe? Como assim? Mas aí, vai passando o tempo, sabe? Você vê que todas as meninas têm peito. Você fala, pô, eu também quero, sabe? É assim que funciona, depois de um tempo. Na verdade, eu comecei a sentir mais essa importância depois de tomar os hormônios, uns meses depois. Até conversava com a minha psicóloga sobre isso, que eu falava, eu não vejo importância em ter peito, sabe? Eu acho que parecia uma questão social. Nós somos as vadias, nós somos as mulheres que têm que constituir uma virgem. E, ao mesmo tempo, a sociedade sempre sexualizou a mulher muito mais do que sexualiza os homens. Foi um objeto de desejo, foi uma coisa a ser conquistada. Então, a mulher fica no meio, né? Tentando lidar com essas duas coisas. Tipo, a ultra-sexualização dela e a responsabilidade inteira que ela carrega de lidar com o sexo de forma muito secreta. Tentando lidar com o sexo de forma muito secreta. Orgasmo é foda. Uma menina na faculdade, tadinha, 17 anos. Ah, eu acho que eu não tive orgasmo, meu amor. Se você acha, é porque você não teve mesmo. É tipo dedos do pé fazendo... É tipo coxa fazendo... É tipo cabeça fazendo... É tipo exorcismo. É um momento que você não pensa em mais ninguém. Por mais que você a ame, por mais que você se preocupe com a outra pessoa, não adianta. É um momento seu. Sabe? Passou aquele momento, aí você tá com a pessoa de novo. Aí eu senti uma coisa gostosinha, sabe? Uma coisa assim, eu falei, gente, o que que é isso? Aí eu percebi que era um orgasmo, que até então eu fingia que nem uma atriz global. Ui, ai, ai. Sabe assim, pra ir rápido? Porque quando ele tá vindo, você não consegue aproveitar. Quando você vai aproveitar, ele já acabou. É uma coisa muito boa, mas é muito rápido. E é tão bizarro, né? Que você realmente não sabe o que é. E a primeira vez que eu tive um orgasmo, foi me masturbando. E eu ainda não tinha transado. E eu fiquei tipo... Depois eu fiquei tipo, o que aconteceu? Sabe? O que que eu fiz? Sabe? Que máximo! Eu tentei fazer de novo no rolô, sabe? É bem estranho falar isso, mas foi com um massagiador. Eu não encostava lá embaixo, então... Eu dava isso e sentia prazer com isso. Sentia culpa, sentia prazer. Não entendia muito bem porque eu sentia prazer. Eu me sentia meio que obrigada a sentir prazer. Não conseguia entender muito bem. Não me dava muito bem. Com o meu corpo. Gostaria que isso fosse mais controlável. E é uma coisa que a gente não controla. Às vezes você sente prazer do nada. Você acorda já se sentindo tensa, assim. Você fala, nossa, preciso me dar prazer. Sabe? É mais ou menos isso. Ah, eu acho que antes eu não falava sobre masturbação. Por exemplo. Eu achava que masturbação feminina era um... Era um tabuzinho, assim. Tipo... Não sei se eu me sentia culpada. Eu acho que... Não sei como eu vi. As meninas também não falavam sobre isso. Ninguém falava sobre isso. Enquanto os meninos falavam sobre isso compulsivamente, sabe? Desenham pintos na mesa e tal. E as meninas não. Tipo, era zona proibida. Não vão falar sobre isso. Mulheres não são seres sexuais. Tipo, eu acho que quando eu era mais nova, eu tinha muita consciência do meu corpo. E negativamente, né? Porque essa coisa da... Enfim... Da autoimagem feminina na sociedade, que é um horror. Hoje, com 50, você quer fazer o sexo à meia-luz. E com branco, assim, porque o peito sobe, né? E você faz assim, pá! Não desce o peito, né? Porque o peito... Então, assim, você faz à meia-luz. Com a sua idade, você já faz no claro, entendeu? No sol, alto. Porque tá tudo em cima. Com 50 anos, tá tudo em cima mesmo, né? Meio tempo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da idade. Assim, você começa meio que apertar o botão do foda-se com mais força. Você apertava meio de leve, você começa a... Pá! Meteu o dedo. Se eu puder traçar um parâmetro da minha primeira relação sexual, eu ficava preocupada se eu não tava torcendo muito a cara. Se o meu cabelo... Como é que tá o meu cabelo? E hoje, num relacionamento de 10 anos, você não tá nem aí. Se o vaco tá cabeludo, você ergue os braços. Sei lá, o cara vai fazer um oral. Tá meio demais os pelos. Você empurra o pelo pra lá e pra cá e fala Bora, 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 bora. Vai, 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 que tá da hora. Vai, sabe? Vai, 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 vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lado ruim foi a segunda vez, foi um vizinho, ele morava acho que no oitavo andar e eu morava no segundo. Um médico. É óbvio que eu dava a bola pra ele, senão eu não ia dar pra ele na represa Guarapiranga dentro de um carro, né, eu alta e ele baixinho, foi muito ruim, porque ele foi muito estúpido, sabe, e de repente eu falei pra ele, parou ele, então eu vou dar ou desce, desci. Graças às mulheres da minha família eu fui ensinada a ser muito dona do meu corpo, então assim qualquer coisa que eu realmente não quisesse, ai vamos fazer isso, não, eu não quero. Insistiu mais que duas, três vezes eu parava, não, nós não vamos fazer. Eu acho que eu tive um namorado, assim, que era um pouco, ele me fazia sentir mal se eu não quisesse transar com ele e eu acho que eu passei o relacionamento inteiro um pouco distante de mim mesma, assim. Depois da relação, geralmente acabava escondendo o membro, e aí teve épocas que antes das mudanças eu não podia esconder o membro porque começava a desconfiar de alguma coisa e eu falava, bom, então tem que deixar ele assim, sabe, solto. Agora que me sinto um pouco mais completa, percebo que teve coisas na minha vida que eu me senti obrigada e eu não deveria ter me sentido dessa maneira. Conversando com pessoas, com a psicóloga, com o psiquiatra, isso me ajudou muito, né, a entender que eu também tenho direito com o meu corpo, em relação ao meu corpo, né, não só as outras pessoas. A gente tem essa cultura das mulheres de ser um pouco meio passivona, né, tipo, você não dá sua opinião, você não fala o que o cara tem que fazer, porque você vai destruir a masculinidade dele se você falar que ele não tá fazendo certo. Eu acho que, principalmente o sexo heterossexual, ele já tem uma construção muito forte cultural, mas muito forte. Eu sinto isso às vezes, sabe, as pessoas vão pra cama com modelos pré-determinados na cabeça de como elas deveriam agir, que tipo de movimento elas deveriam fazer. Já existem movimentos, um catálogo inteiro deles. E quando eu fiquei noiva, o Roberto impôs. Achei até engraçado quando ele impôs, não fiz porra nenhuma porque ele impôs. Porque eu falei pra ele, nós vamos casar, nós não vamos ter filho nesse ano, não vamos ter filho no outro ano, não vamos viajar e não vamos ser casal margarino. Aí acabou. O casamento nunca fez parte da minha vida, nunca. Fui noiva, porque as minhas amigas ficaram noivas, então eu não pedia ficar de fora. Quero, muito. Fico imaginando o meu vestido, assim, toda hora. Mas também não quero que seja um casamento superficial. Eu gostaria que fosse um casamento, assim, que realmente celebrasse uma união. Eu não sei, sempre tive essa impressão um pouco negativa de casamento, eu não sentia necessidade. Não entendi a necessidade. E depois de um tempo comecei a questionar... A forma como o casamento existe na nossa sociedade, eu acho que é bem machista. Essa coisa do pai entregar a menina pro outro homem na vida dela, é um horror. Ainda, de forma prática, limita as mulheres muito. Mas eu acho que a gente tem que entender que isso faz parte de uma cultura que já está aí há muito tempo. Por que você quer casa de branco? Por que você quer mudar o seu nome, sabe? Esse tipo de coisa não é questionado. Ele simplesmente é absorvido e se torna um desejo que é imputado em você desde pequeno, né? O sonho de princesa ainda ficava em torno do amor, do afeto. E depois, com o amadurecimento, que eu fui entendendo o quanto que as duas coisas caminham juntas. Porque eu presto muita atenção, sempre prestei atenção, que o desejo de ter filho é tão importante pras mulheres que às vezes, pra algumas mulheres, pra maioria, que às vezes elas sobrepõem o ter filho sobre o casamento. Não vim nessa vida pra ser mãe. Mesmo. As pessoas podem até ficar chocadas, mas nunca tive... Ai, vou ter filho. Não. Nunca quis. Sempre quis ter filho. Mas eu também tinha medo de saber se eu teria capacidade de criar, com que mãe que eu seria, que valores que eu transmitiria. Até por conta dessa questão da princesa já vir comigo desde muito novinha. Então, de eu ser talvez não muito rígida, nunca fui muito autoritária. Ou não sabia que eu era autoritária. Hoje que eu já entendo melhor essa questão da rainha. Então, eu vejo que eu imponho a minha autoridade de uma maneira diferente do que um autoritarismo. Mas eu realmente não tenho nada hoje que me estimule a querer botar um filho no mundo. E se a próxima pergunta for o que o seu marido acha, eu desmaio. Não, mentira. Eu falei porque geralmente é o que vem a seguir. Ai, quando você vai ter filho? Não, não vou ter filho. Ai, o seu marido. Você não me perguntou qual a diferença de ter um menino e uma menina. E eu tive a sorte de ter um menino e uma menina. E é muito diferente. Porque quando você tem um menino, pelo menos na minha experiência, era uma preocupação de como que eu vou tornar ele homem. Como é que é você transmitir, como mulher, conceitos e valores para que seu filho seja um homem? Quando eu tive a menina, eu me lembro que eu chorava o dia que eu fui embora da casa da minha mãe, dizendo que eu não saberia se eu conseguiria ser para ela. Eu me emociono quando eu falo disso. O que a minha mãe foi para mim. E é lógico que você quer passar para ela todas as felicidades de ser mulher. Vagabunda. Vagabunda. A mulher que gosta é vagabunda. A mulher que tem poder sobre seu corpo é promíscua. A mulher que fala o que ela gosta, o que ela não gosta é vaca, ela é galinha. A mulher que não casou virgem ou que fala que transou com outros caras antes do marido dela é sem noção. Então, é assim que você é tratada. A linguagem é assim, sabe? Tipo, eu vou meter para valer. Tipo, esse tipo de coisa está na linguagem de forma positiva, empoderadora para os caras. E para a gente é o contrário. Eu vou te foder. Tipo, nossa senhora, a pior coisa que você pode fazer é você ser penetrado. Porque ainda existe a ideia de que a mulher não pode gostar de sexo. O que é totalmente ridículo com o que se defende na mídia. Você tem que estar linda, você tem que estar gata, você tem que estar super diva, mulherão. Tá para quê? Tem dias que eu acordo e falo, meu Deus, sabe? Quando que eu vou conseguir mudar tudo no meu corpo? Ou quando, sabe, eu vou acordar e não ter resquícios do passado? Para chegar onde eu cheguei, de poder conversar sobre sexo, tive que me desdobrar inteira. Fazer tipo o papel de atriz mesmo, se humilhar para conseguir trabalhar isso dentro de mim. Eu queria que cada uma das mulheres entendesse que o destino, aí é uma coisa megaláxica, meio nerd, meio louca, que o destino da humanidade está com elas. Que elas podem ter escolhas. Que não existe um modelo único de ser mulher, não existe uma única saída para uma mulher ser feliz. Tem uma música, não sei se vocês sabem, do Dalton. E tem uma frase durante a música que diz assim, Porque ninguém vai dormir os meus sonhos. Mas não vai mesmo, os sonhos são meus. Meus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto